Música Meu nome é John Constantino Demonologista, trapaceiro profissional e ocultista, dentre outras coisas Minha principal atividade é chutar a bunda de demônios sacanas de volta para o inferno Como esse palhaço, que entrou no corpo dessa garota Eles tem fetiche por isso, e eu realmente não entendo É, na verdade eu até entendo O demônio em questão não é uma erradinha qualquer O safado em questão é o cabeça de bode hermafrodita bafoneta Ele deve andar muito em baixa para vir a Londres Ele fez um belo estrago na moça Do lado de fora, meu velho amigo Chaz me espera e me dá cobertura No caso de eu precisar, né? Ele é o único que anda comigo, acho que por ser muito burro Quase todos os meus amigos morreram Culpa minha, claro O caso da menina não é nada bom Não vai dar para tirar bafoneta por dentro Infelizmente não tem muitas opções Não estou nem um pouco feliz pelo que vou fazer Mas além de ser o único jeito, é o melhor para ela Vamos Chaz Vamos Chaz No final neutro Soon the final dance begins In the early morning sun Think of tomorrow Yesterday's turn